Você pode ter também a possibilidade de adicionar mais administradores para a sua organização do Zohuan. Não precisa ser só você. Então, clicando em administradores, percebe que somente eu sou o proprietário, né? Com um e-mail. Então, clicando em mais, você pode definir aí, por exemplo, alguém da sua organização já adicionado para participar aí como administrador e poder gerenciar todos os softwares e usuários. Vamos atribuir e pronto. Assim ele é atribuído como administrador, recebe um e-mail de notificação também.